Oi turma, tudo certinho? Boa notícia a todos os beneficiários do Bolsa Família, principalmente os bloqueados, cancelados, aqueles que estão na fila aguardando a aprovação. Você também que é unipessoal, que já estava imaginando que não ia entrar no programa, que não ia continuar recebendo devido ali aos 16% do município. Você também que não tem certeza mais de nada do Bolsa Família, fica super tranquilo e feliz porque eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Nós entramos em contato com a gestão do CRAS e eles acabaram de nos informar que já se mantém atualizado todo o sistema de pagamento dos beneficiários do Bolsa Família, mas infelizmente não pode ser visto a todo o público, até porque está programado, como a gente está mostrando para todos vocês, a programação do dia 11, que vai atualizar todos os aplicativos. Lembrando, se o seu não atualizou, não significa que você está fora do programa. Hoje suspende a manutenção, também estou mostrando para todos vocês aqui, suspende a manutenção do sistema e depois da suspensão de manutenção, entre as atualizações internas, que já estão ativas e depois as atualizações para todo o público, é ali que você vai ver a data, os valores. Então é a partir, certo turma? É bom lembrar disso, porque muita gente acha dia 11 e aí passou dia 11, o seu não atualizou, você já pensa o pior. Então é a partir do dia 11, tem as atualizações. Claro que vai em grande massa e essas atualizações, já quero adiantar para vocês, eles têm uma alteração. Então, de repente, atualiza ali dia 11, quando é no outro dia, some, depois aparece, depois aparece uma parte, depois aparece outra parte. Mas, dentro desse contexto, a boa notícia é que o número de exclusões nesse município, a qual a gente foi buscar essa informação, que acaba se refletindo para outros municípios, é quase zero de exclusão. Agora, claro que a gente sempre traz a informação para vocês, que é preciso ter atenção com todos os seus cadastros. Mas, teve uma prorrogação também com assinatura do termo, documentação e as averiguações. Para aqueles que não fizeram as averiguações, a qual precisa fazer, também a suspensão foi cancelada. Eu vou explicar a vocês o porquê, tá? Bom, as análises de aprovação, como a gente já citou, ela está em curso, né? Para aprovar aqueles que estão na fila, aguardando ser aprovado. Então, com isso, na verdade, não só com isso, mas com um desses itens, eles não podem fazer a suspensão de busca. Como também os fins da restrição. Olha só, como pode? Está em fim de restrição, muita gente também, fim de restrição. E por cima do fim da restrição, vem uma outra análise, aí poderia trazer um bug dentro do sistema e ter um choque. Então, por esse motivo, foi, na verdade, uma falta de comunicação tecnológica, eu acredito, que teve todo esse problema. Mas, por esse motivo, que está sendo finalizado, não vai ter as suspensões e também as análises. Agora, é um tempo a mais que você tem, caso você ainda não assinou os termos ou não fizeram as documentações, não foram lá fazer a entrega das documentações e atualizações. Tem um prazo aí para vocês. Então, é bom se adiantar, se antecipar. Então, as análises dos 16% não vai ter exclusão. Então, isso a gente já sabia, não só por causa dessas análises dos fins das restrições, porém, os 16% não vai ter exclusões. Você não vai sair por causa dos 16%, tá? Então, os 16% vale para os novos que forem no CRAS. Por exemplo, a partir da data que saiu, você vai no CRAS e lá vai começar a contar a partir daquele momento, podendo passar dos 16%. Então, não existe um critério que deu 16%, não pode mais receber. Até porque existe uma lei, né, que te assegura que todas as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ela tem direito a ser assistida pelo governo federal. Então, turma, essa é uma boa notícia para todos os beneficiários do Bolsa Família. Fiquem em paz, né, principalmente aqueles que estavam bem ansiosos, aguardando aí a resposta de aprovação. Então, você já pode ver. Agora, tem um outro item também que eu não posso esquecer aqui antes da gente finalizar, tá? Prestem bastante atenção com respeito às aprovações. Muitos terão a aprovação, porém, a liberação dos pagamentos não, pois entra na folha de pagamentos, tá? Mas a resposta de ter aprovação, existe a possibilidade já também de entrar na folha de pagamentos, ok? E a folha de pagamentos fica a caráter do próprio Caixa Econômica Federal. Aí, nesse caso, nessa situação, se foi bloqueio ou cancelamento, você recebe o seu retroativo deste mês. Agora, dos outros meses, a gente tem que analisar para saber. Então, deixe sua pergunta abaixo para a gente entender e saber se foi culpa do sistema ou foi algo que você não se adiantou para poder fazer a sua documentação ou algo do tipo, tá? Então, se a culpa foi sua, você não recebe retroativo. Se não foi sua, recebe sim os retroativos, tá? Agora, do mês atual, independente, se a resposta está aprovada, está liberada, então, vocês recebem também este mês, no próximo mês. Mas, tem que aguardar mesmo até o dia 11. Lembre, se não atualizar no dia 11, podem estar atualizando nos próximos dias. Continua seguindo a gente aqui para mais novidade. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E valeu!